Os amantes de Xerazade, uma experimentação tecnofono virtual movie ciclo lascada. E nessa época de riqueza e opulência, servilismo e degradação social, no meio da praça principal de Ouro Preto, se via uma cabeça unida dissecada, cravada sobre um alto poste. Ouro Preto Ouro Preto Ouro Preto Oi Ouro Preto Ouro Preto Ouro Preto Ouro Preto